Música Sou quem muda as sensações Sou o perdido das ações Sou quem trabalha e não se cansa Sou o maior ninguém alcança Eu sou o guarda de espalho Sou quem pode dizer sobre ele Faço o que quero, não compreço Eu sou o último e o primeiro Eu sou o livre dos quais Sou a trindade mais um Eu sou real, não sou viagem Nem mais bons, não sou qualquer um Eu sou o Deus da igreja Na orelha eu venço a beleza Em todo lugar eu estou Nem vou deixar, eu sou o que sou Sou o que sou Sou o universo Sou o que sou De longe, de perto Sou o que sou Vou aqui respirar Sou o que sou Sou a própria vida Sou o que sou Toda glória me resta Sou o que sou Aqui nessa festa Sou o que sou Sou o que sou Sou o que sou Sou o que sou Antes que o mundo existisse Eu sou Antes que o mar vermelho abrisse Eu sou Antes que o braço nascesse Eu sou Antes que o rei me conhecesse Eu sou Antes que o elegência reza a terra Eu sou Antes que começar essa festa Eu sou Antes que a ciência se avance Eu sou Antes que o inimigo se levante Eu sou Eu sou Eu faço Eu quero Eu creio Eu posso Eu vejo Eu sinto Eu quero Eu mato Desmato Eu pulo de lugar Pego o melhor de baixo Foi em cima pra reinar Eu faço Eu faço Eu faço Eu acho Eu salvo Batista Eu encho O laço Terra na minha glória Minha graça e meu poder É só me adorar Pra ver o que eu posso Fazer Eu sou 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 Glória a Deus Aleluia Glória ao Senhor Meu irmão Glória a Deus Glória a Deus Sou o que sou, sou o universo Sou o que sou, de longe de perto Sou o que sou, voar que respira Sou o que sou, sou a própria vida Sou o que sou, toda glória me reza Sou o que sou, aqui nessa festa Sou o que sou, sou o que sou Sou o que sou Antes que o mundo existisse, eu sou Antes que o mar vermelho abrisse, eu sou Antes que o graça sou nascesse, eu sou Antes que o homem me conhecesse, eu sou Antes que a legência esta terra, eu sou Antes que a pobreza esta festa, eu sou A diz que a ciência se amasse, eu sou A diz que inimigo se levante, eu sou Eu sou, eu faço, eu quero, eu tenho Eu posso, eu peço, eu sinto, eu pego Eu sou um pouco de estrago, eu mudo de lugar Pego o meio de baixo, põe em cima pra reinar Eu faço, eu mato, eu traço, eu acho Eu salvo, partizo, eu encho o laço Terra, a minha glória, a minha graça e meu poder É só me adorar pra ver o que eu posso fazer Eu sou o que sou, eu sou o que sou 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 Obrigado.